o Lucas surta e se desespera após saber que a sua então esposa Camila o abandonou né gente lembra que o Lucas esteve presente aí em todo o reality show Big Brother Brasil e a forma como ele reagir em especial com a Petel gerava gerou né toda uma repercussão em especial através das redes sociais e a Camila né a então esposa dele que tava com o Lucas há cerca de 15 anos decidiu ainda lá por meio das redes sociais falar que não queria manter né esse relacionamento com ele falar que queria inclusive terminar o casamento com o Lucas fez o processo litigioso de divórcio e com a saída né do Lucas do Big Brother Brasil o que todo mundo queria saber como iria ser né essa a primeira reação dele ao descobrir né que não está mais casado e também claro fazer outras descobertas como por exemplo os favoritos em relação ao reality show com a saída né gente do Lucas do programa ele participou do bate-papo Rede BBB com a Thais Fersosa e com Ed Gama e ali claro o Lucas ele foi recebendo justamente as primeiras informações sobre o que tá acontecendo na sua vida sobre como tudo isso né movimenta a sua trajetória em relação ao programa e claro em relação à vida dele aqui fora a gente lembra né que o Lucas ele é professor de educação física concursado quando ele entra né no programa ele fica muito tempo fora do reality show então provavelmente ele já foi até exonerado desse cargo então ele já sai do programa sem emprego e durante vários momentos em que ainda estava na casa né o Lucas ele começou a perceber né que a situação que envolve a Camila a sua então companheira era uma situação que estava se mostrando muito conflituosa porque ele foi anjo né foi líder várias vezes em nenhum momento né aparecia ali qualquer foto qualquer imagem da Camila por exemplo no quarto do líder e também quando existia né o presente do anjo em que né a Camila poderia mandar algum tipo de vídeo para o Lucas isso também acabou e acabou não ocorrendo então quando ele sai né do Big Brother Brasil nesse primeiro contato que ele tem com o mundo externo que através né dessa entrevista e o Lucas começa né percebeu para meu casamento acabou a situação fica muito complicada além dele se emocionar muito né durante essa entrevista exibida no bate-papo o rei de BBB ele ainda teve dificuldade de entender como a mulher né que ele tanto amava né durante tanto tempo de repente decide é de maneira solitária ali né é terminar esse casamento e mais né como a Camila ao longo desse tempo todo foi ganhando milhões é de seguidores através da internet são mais neg 3 milhões de seguidores inclusive a Camila também chegou a protagonizar aqui fora momentos polêmicos como aquele nem que ela aparecia saindo de motel Olá eu sou Fernando Borges esse aqui é o TV News no ar não esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer isso rápido e fácil basta você clicar no botão preto da inscrição deu seu like desse o joinha você só perde cinco segundinhos é rápido é fácil e faz toda a diferença para fazer a gente realizar o nosso trabalho não deu para o Lucas gente ele foi eliminado da 24ª edição do Big Brother Brasil e teve aí uma saída muito difícil né nesse bate-papo rei de BBB tá expressosa aí é de grama tiveram né que confrontar o Lucas claro sobre o que ele fez né no jogo a tá expressosa perguntou por exemplo sobre né a situação ali das amizades e também claro sobre o relacionamento que o Lucas foi tendo com a Pitel né ao longo do reality show muitas pessoas começaram inclusive a apoiar né Camila então companheira do Lucas que dizer que não queria mais ter nada com ele justamente por conta dessa proximidade com o Lucas ele foi tendo né ao longo do reality show com a Pitelzinha né foram vários os momentos nem que o o Lucas e a Pitel eles apareciam né que estavam ali é tendo um relacionamento digamos assim um pouco próximo demais né atitudes é que iam é fazendo com que o público é ficasse contrários né aos dois a Pitel inclusive ela tinha um relacionamento aberto aqui fora então muitas pessoas se questionavam né se a o relacionamento da Pitel também iria acabar pelo que houve com Buda não foi o que aconteceu né o companheiro é a da Pitel aceitou de boa o que rolou na casa não entendeu isso como uma traição porém a Camila né que é a então companheira do Lucas entendeu isso de maneira completamente errada e diferente né daquela que o a o marido né da Pitel acabou entendendo ela inclusive hoje né poucas horas antes do Lucas ser eliminado ela publicou esse vídeo aí a Camila que a gente vê nas redes sociais em que a Camila aparece segurando uma mala né dando adeus aí ao Lucas né em relação ao reality show a esse momento aí mais conflituoso diz que vai jogar as roupas dele fora né sempre ali tendo uma atitude mais polêmica Camila e depois inclusive como você vê aí na reportagem publicada pelo Léo Dias o Instagram dela acabou sendo sendo hackeado ou seja os fãs do Lucas porque sim gente ele tem fãs claro que ela conseguiu bem mais seguidores que ele teria ficado daí ficaram muito revoltados com as atitudes da Camila aí nas últimas horas e hackearam o perfil dela ao longo também da trajetória do Big Brother gente enquanto o Lucas tava lá na casa a Camila tava aqui fora e além de condenar as atitudes que ele tinha no programa com a capitel ela também né chegou a dizer que ele já havia aprontado várias coisas aqui fora e que ela inclusive pouco antes do BBB já teria perdoado uma traição do Lucas e por isso né é argumentação da Camila ela não deu nenhuma segunda chance digamos assim para o calabreso seguir a sua vida amorosa né com ela aqui fora o Lucas gente assim que sai do programa e é eliminado do reality show ele tenta né entendeu porque que a sua então companheira a Camila terminou tudo isso a Thaís Fessós e o Edgama dizem né que isso é o momento em que eles né vão ter que conversar né para tentar é se entenderem né sobre o que aconteceu o Lucas inclusive ele demonstra uma grande dificuldade até de aceitar que realmente esse casamento ele terminou ele fica sem entender né como se realmente isso fosse lá uma loucura uma mentira que estivesse dizendo para ele né nessa reta final do jogo dele após mais de 90 dias na casa inclusive hoje pouco pouco antes né do Lucas ser eliminado do reality show ele chegou a conversar ali com a Isabelle na parte externa da casa né e falar justamente da Camila né sua então companheira que ele tava com muita saudade dela né que ele tava tentando é queria realmente poder muito ver a Camila para poder dar um beijo né ela dá um abraço devido né a esse grande tempo que eles né ficaram separados aí por conta do jogo ele não imaginava ainda a essa altura que de fato né a Camila estivesse ele tão revoltada né com ele para tomar essa decisão a Thaís Fessós e o Edgama então perguntaram se o Lucas imaginava né o motivo é pelo qual a a Camila teria a Camila teria feito isso o Lucas então disse que não reconhecia essa a Camila dessa forma aquela sempre foi uma pessoa muito equilibrada e que a Camila que ele estava vendo agora fora do reality show né a nesse primeiro momento parecia ser uma outra pessoa então que ele não reconhecia nem mesmo né essa Camila que tava ali se apresentando tomando né essas medidas mais enérgicas né tomando essas medidas um pouco mais duras em relação né ao próprio Lucas e ele chegou inclusive né a se emocionar falando né que ela né a Camila durante muitas vezes em sua vida acabou né virando o grande porto seguro é dele né na vida dele se mostrou muito desesperado surtado mesmo né para por saber é dessa informação envolvendo justamente a Camila tentando entender o porquê que ela toma uma decisão tão radical né como essa e também né o Lucas dizendo né que queria pelo menos conversar com ela para tentar entender o ponto de vista obviamente da Camila para decretar né o fim desse relacionamento lembrando gente que de acordo com as informações que chegam dos bastidores inclusive o saque tv prime chegou a trazer essa informação como a Camila ela já deu entrada né no processo litigioso o divórcio litigioso e a justiça do Rio de Janeiro inclusive já havia né aprovado esse divórcio litigioso que teria aí possivelmente já na parte externa da casa né na nos bastidores da Globo nos estúdios a da Globo no Rio de Janeiro os antigo o antigo Projac teria ali já um um oficial de justiça e um policial só espera né do que o Lucas termina esses trâmites de conversar com jornalistas de ter esse momento de eliminação e para que ele né o Lucas ele assine né a documentação é para terminar nesse casamento para que esse divórcio enfim né com a assinatura dele realmente aconteça que ela esteja né definitivo especialistas no entanto dizem né que tudo que a Camila tá fazendo com Lucas pode também se virar contra ela em especial porque nesses últimos tempos todo o dinheiro né querendo ou não que ela ganhou através das dicas sociais teve muito a ver né com o próprio Lucas todo o crescimento que ela teve foi também por conta da situação dele ainda que fosse né por conta digamos assim um das mais atitudes dele no programa e você o que faria se fosse o Lucas comenta aí encontra você na próxima conexão